Olá meus amigos, como vão vocês? Vamos aqui ver o que nós aprontamos numa semaninha bem comum, todo mundo trabalhando. Então no sabadão chuvoso rolou dentes, limpeza de dente dos kids, panquequinhas ala dorayaki, meio não sei, e fomos comer aí num restaurante novo bem gostosinho. Esse foi nosso sábado. Nosso domingão foi cabeleireiro de mil ienes, 10 dólares, bem baratinho, doces aí muito baratos na Shutter Ice e porco, carninha de porco de panela, uma delícia. Olá meus amigos, vamos fazer uma super carninha aqui de panela monstro. Os ingredientes são os seguintes, olha a criançada aqui, está atrapalhando. Precisa de uma cebola, um tomate, esse daqui vai junto com um quilo e duzentos aqui mais ou menos, sempre as peças de longos aqui do Japão tem esse peso, não sei porque, tá? Mas aí eu coloquei sal, pimenta, alho, muito alho e vinagre de vinho. E deixei marinando aqui umas cinco horas. Aí depois esse daqui fica a gosto, depois de cozidinha a carne na panela, aí eu vou acrescer os legumes. E eu costumo dar uma selada na carne antes de ir para a pressão. Nessas peças aqui já seladas, selando o restante aqui, vou entrepor com as rodelas de cebola e o tomate. Pode ser bem grosseirinho assim. Daí vai essa camada para cá. Tampou, colocou mais uns morinhos, alguma coisa, talvez um pouquinho de água e foi embora. Feito as camadinhas, já trouxe um pouquinho de água aqui no restinho da marinada. Vai com tudo. E eu achei o restinho aqui de molho de tomate, de molho de macarronada aqui, bolonhesa na geladeira. Coloquei aqui, aí vai vinte e cinco minutos depois que pegar a pressão, tá uma beleza. Segundona, eu tentei fazer tudo direitinho, fiz um café reforçado para os kids e comecei a trabalhar disciplinadamente. bem comportada. Terça, nós recebemos o nosso ilustre amigo, o cachorrinho do vovô, o Luthi. Quarta é o dia mais corrido lá no meu trampo, mais como boa Maria Amélia. Consegui aí cumprir a missão da gororoba do dia, comemos direitinho em casa. Quinta, já rolou uma preguicinha básica e fomos então no sushi. Sexta, sexta de muita gripe, febre e mais. Depois, teve a sessão da noite com direito a pijaminha novo, sessões intermináveis de desenho, Yokaiyoshi, Doraemon, Kureyon Shin-chan, mais curry e preparo de bolo com dedinhos aí de criança, sujeirinha de criança dentro do bolo. Agora, vamos ver, vamos lá. Tchau. Tchau. É o que 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 você sabe? não sei se essa é o que é o que eu acho Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.